A introdução é Cm e Bb com baixo em C São quatro vezes, é uma frase assim, vou fazer rápido e depois vou fazer devagar Aí na quarta vez Ok, então vou fazer bem devagar De novo Mais uma vez Agora é a última O Senhor Eu continuo Cm, marchamos sim O seu exército, continuo Cm Poderoso é Fm Si bemol Cm Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Lá bemol Aí o Lá bemol, acho que a melhor forma de fazer aqui seria Aqui, entendeu? Lá bemol Viram aí? Vou fazer essa segunda parte, então Vamos cantar O canto da vitória Agora vem o Lá bemol Viram? Lá bemol E Bb com baixo em Lá bemol Tá? Aí depois vem Fm Si bemol E o Dó menor Aí agora vem a segunda parte Que é o nosso general é Cristo Vai ser Lá bemol com sétima maior E depois Mi bemol com sétima maior De novo Lá bemol com sétima maior Mi bemol com sétima maior Lá bemol com sétima maior Aí agora vem Essa aqui é o nenhum inimigo Agora vem Fá menor Sol menor Lá bemol Si bemol Dó menor De novo O nosso general é Cristo Seguimos Os teus passos Nenhum inimigo O nosso general é Cristo Seguimos Aqui né Seguimos Os teus passos Nenhum inimigo Dos Re Resist Ti A Eu tava fazendo um ritmo Ficava mais ou menos aqui Música Música Ok? Aí o final, ele vai cantar três vezes na última parte lá, né? Vai ficar aqui o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aí vem de novo. Nenhum inimigo nos resistirá. A música, ela termina assim, tá? Vou fazer mais uma vez. Ele vai estar aqui no nosso general é Cristo, né? General é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aí vem de novo. Nenhum inimigo nos resistirá. Aí vem Fá menor, Sá menor, Lá bemol, Si bemol. Acaba em Dó menor. Ok?